Olá, sou o Robert Abraham e nesta apresentação vamos falar rapidamente sobre os planos de compensação ou como você ganha dinheiro com seu Hot BizCard. Então vamos começar com o primeiro bônus, o primeiro bônus do Hot BizCard, Hot BizCard Pro, é você ganhar 50 reais sobre cada pessoa que você recruta. Vamos dizer que eu recrutei João, José, Fernanda, etc. Cada pessoa que recruto por 100 reais eu ganho 50% disso, ou seja, eu ganho 50 reais por cada pessoa. Esses ganhos não têm limite, você pode recrutar quantas pessoas que você pode recrutar e por isso sua renda pode continuar subindo. Eu quero que você veja isso, além de recrutar a pessoa, você também ganha um site replicável, um site clone, que vende apenas este produto. Além disso, você ganha seu home office, uma área restrita para monitorar suas vendas e visualizar os e-mails, os nomes das pessoas que você recrutou. E você também ganha 10% de descontos das compras dos produtos do seu site. Então, tudo isso você tem quando você inscreve no Hot BizCard, que você ganha 50 reais em comissão de cada pessoa que você recruta. Isso significa que se você recruta, vamos dizer, uma pessoa por dia, uma pessoa por dia, isso significa que 50 reais por dia, você multiplica isso por 30 dias, em 30 dias você vai ter 1.500 reais. Se você recruta duas pessoas por dia, 3.000 reais e assim vai. E saiba que, na verdade, seu Hot BizCard, você pode fazer todo o seu trabalho do próprio celular, do próprio smartphone. Então, você não tem desculpa dizer, ah, eu estou trabalhando, porque você realmente pode trabalhar em qualquer lugar, em qualquer canto, na fila dos correios, sei lá, na fila do ônibus, dentro do metrô. Então, esse Hot BizCard, a única coisa que você tem que fazer é só passar e-mail para outras pessoas, passar SMS, conversa com as pessoas e faz com que eles compram. Eles compram, inscrevem e você ganha cada vez 50 reais. E aí, o segundo bônus é o bônus de rede de, é o bônus de rede de, é o bônus de rede dos planos. Esse bônus é, é bônus que funciona assim, você tem, você pode recrutar quantas pessoas que você quiser no seu primeiro nível. Esse é você, você pode recrutar João, José, sei lá, Silvana, Roberta, qualquer pessoa que você recruta nos planos bronze a diamante. Você tem bronze, prata, ouro, esmeralda, ouro, platina e diamante. Então, você tem esses cinco planos de, cinco planos que você vai trabalhar, você vai recrutar. Cada plano custa mais caro do que outro e você ganha comissão de acordo com os planos. No plano bronze, sua comissão é, você vai ver, no primeiro nível, é 25% no primeiro nível. No segundo nível, 10%. No terceiro nível, 5%, 5% no quarto, 4% no quinto nível, 1% no sexto nível. Você pode recrutar quantas pessoas que você quiser em cada, em, em, não sei, em cada nível. Você pode recrutar mil pessoas aqui, essas mil pessoas podem recrutar quantas pessoas aqui, e quantas pessoas aqui. Por exemplo, esta pessoa aqui pode recrutar 10 pessoas. Dessas 10 pessoas, nem todo mundo vai continuar, mas se uma pessoa continua, ela recruta outras 10 pessoas, você vai saber disso. A beleza de todo esse sistema, esse sistema, chamamos de sistema de Unilevel, você pode recrutar número ilimitado de pessoas em cada nível, até seis níveis. Então, você vai ganhar comissão até seis níveis, e você vai ter capacidade de visualizar todas as pessoas da sua rede. E tem, como eu falei, você tem seis planos de bonificação. O primeiro plano é o plano Hard Best Card, que você ganha só comissão, não comissão da rede, você ganha só comissão direta. Mas, você tem esses planos, bronze, prata, ou platina e diamante. E você vai ver que no bronze, no primeiro nível, eu marquei o primeiro nível em vermelho. O primeiro nível é muito importante, porque muitas empresas de marca em multinível dão para você 10, 5% no primeiro nível. O que nós fizemos no Hard Best Card, nós oferecemos uma comissão generosa no início. Então, no plano bronze, você ganha 25% no primeiro nível. No plano prata, você ganha 33% no primeiro nível. No plano ouro, você ganha 50% no primeiro nível. No plano platina, você ganha 66% no primeiro nível. E no plano diamante, você ganha 75% no primeiro nível. O que isso significa no primeiro nível? Vamos dizer que você recrutou uma pessoa que entrou no plano bronze. Você vai ganhar 25% de cara no início, ou seja, 50 reais. Agora, se você estava no plano prata, e você recrutou alguém no plano bronze, no plano prata, sua comissão é 33%. Então, se você recrutou alguém no plano bronze, se você está no plano prata, você vai ganhar 33% de 200 reais, ou seja, 66 reais no primeiro nível. Agora, se você estivesse no plano ouro, e você recrutou qualquer plano, você vai ganhar 50%. Lembre-se que você, esse é apenas o começo. Essas comissões no primeiro nível, são apenas o começo, mas são bons, porque eles ajudam você a ganhar dinheiro, a se manter no primeiro nível. E muitas empresas de máquina multinível não olham isso. Infelizmente, eles pagam comissão muito pequena no início, especialmente nos planos binários, estamos falando sobre 2% a 5% da comissão no primeiro nível. Isso não dá sabor de ganhar dinheiro para ninguém, e ninguém gosta de continuar depois disso. Você quer sentir que você está ganhando dinheiro por isso? É importante ganhar uma comissão boa no início. Vamos ver um exemplo. Vamos dizer que você está aqui, esse é você, você entrou no plano bronze. No plano bronze, você recrutou o número ilimitado neste lado, e o número ilimitado neste lado. Essas pessoas aqui, recrutaram também outras pessoas. No segundo nível, você ganha 10% da comissão. No terceiro nível, 5% da comissão. No quarto nível, 5%. No quinto nível, 4%. E no sexto nível, 1% da comissão. O que isso significa? Vamos ver um exemplo. Você ganha, você recrutou alguém que entrou no plano bronze. Então, você vai ganhar 50 reais, ou 25% sobre cada pessoa recrutada aqui. Cada pessoa que você vai recrutar no plano bronze, você vai ganhar 50 reais. Se você recruta 100 pessoas, você vai ganhar 100 vezes 50 reais, ou 5 mil reais. Agora, se você indica apenas 3 pessoas por semana, ou 12 pessoas por mês, esse vai fazer uma comissão, vai fazer com que a sua comissão, no primeiro nível, é 600 reais. Porque, 50 reais vezes 12, é 600 reais. Agora, se apenas uma metade, se você recrutou 12 pessoas, apenas metade dessas 12 pessoas, ou seja, se as pessoas recrutam outras 12 pessoas, você vai ter 72 pessoas no segundo nível. 72 pessoas no segundo nível, dá para você 72 pessoas, vezes 10% de 200, que é 20, vezes 72, vezes 10%, vezes 20, sai 1.440 reais no segundo nível. Então, lembre-se que a sua comissão, embora ela fique menor aqui em porcentagem, pelo fato que você tem mais pessoas nos níveis mais profundos, sua comissão fica cada vez maior, quando mais profunda a sua rede fica. Vamos ver outro exemplo no plano, no bônus número 2, que é o bônus de rede. Vamos dizer que você se inscreveu, investiu no Hot BizCard, no plano Oral, pagou 500 reais. E todos os seus clientes compraram apenas o plano BizCard, plano Bronze, que é 200 reais. Que é o plano mais básico. O número de associados em todos os níveis é ilimitado. Veja aqui suas comissões, resumindo que existe uma propagação, uma propagação bem simples. Por exemplo, você está no primeiro nível, sua comissão básica é 50%, porque você está no plano Oral, e alguém entrou e você recrutou 12 pessoas. Doze pessoas no plano Oral, você está no plano Oral, desde que você está no plano Oral, então sua comissão é 100 reais, 50%. Doze vezes 100, vai ser 1.200 reais. Agora, no segundo nível, sua comissão é 10%, então 12, vamos dizer que metade dessas pessoas, metade desse pessoal, recrutou 12 pessoas também, ou seja, seis pessoas, recrutou 12 pessoas, então no segundo nível, você vai ter 72 pessoas. 72 pessoas vezes 10% de 200 reais, ou seja, 20 reais, você vai ganhar no segundo nível, 1.440 reais. No terceiro nível, se continuamos assim, se metade dessas 72 pessoas, recrutou 12 pessoas, então 72 pessoas, vezes 6, se metade de recrutar, apenas 6 pessoas, então você vai ter, vai ter 432 pessoas. E sua comissão aqui, é 10 reais, então sua comissão no terceiro nível, vai ser 4.320 reais. O que você está vendo, existe um modelo matemático, chamado modelo da Folkroom, Folkroom, procura isso na internet, o modelo matemático que diz que, sua renda sempre vai ser maior, na linha do meio, ou seja, você vai ter muito mais comissão aqui, no meio, do que aqui, ou aqui. Então, esse chamado linha Folkroom. Então, se você começa propagando o seu negócio assim, sua renda pode ser 30, 40 mil reais por mês. Apenas indica uma pessoa por semana, em uma forma constante, e você nunca vai olhar para trás. Se você indica 4 ou 10 pessoas por mês, é algo que qualquer pessoa pode fazer. Lembre-se que sua comissão no primeiro nível é alta o suficiente para manter você no jogo. 25% no primeiro nível, 33% no plano prata, 50% no plano O, 66% no plano platina, e 75% no plano diamante. E as comissões dos níveis posteriores vão acontecer por si, se você é consistente. O terceiro tipo de bônus é o bônus de premiação de pontos. Cada coisa, cada venda, cada recrutamento, cada venda que acontece no seu site, gera para você pontos. Os pontos são acumulados. Os pontos são acumulados, e são resgatados em 90 dias, no mínimo. Aliás, você pode resgatá-los a qualquer hora, acima de 10 mil pontos, e começa a ganhar prêmios. E você pode ver o relator de pontos, diretamente no seu site, na sua área restrita. Vamos ver agora o bônus número 4. O bônus número 4 é comissão sobre as vendas do site, ou chamada isso, comissão de afiliados. No seu site tem mais de 150 produtos de informação, infoprodutos, cursos bem pesados, tais como Power Memory, Speed English, cursos de, por exemplo, Speed English é um curso que dura horas e horas, não sei quantas horas, mas ele dura horas e horas. Tem muitos trechos de áudios ali, vídeos, muita coisa ali. No Power Memory também, horas e horas de curso. Então, esses cursos, cada vez que você vende esses cursos, você pode ganhar, você ganha uma boa comissão. A sua comissão é maior em cada plano. Por exemplo, no plano bronze, sua comissão é 20% espalhada em 3 níveis. No plano prata, é 25% espalhada em 3 níveis. No plano ouro, 30% espalhada em 3 níveis. No plano esmeralda, ou platina, é 40% em 3 níveis. E no plano diamante, 50% em 3 níveis. Então, vamos dizer que você, você comprou o plano ouro, e você vendeu um Speed English. Por 300 reais. No plano ouro, Speed English 300 reais, você vai ganhar comissão de 60 reais, comissão direta de 60 reais, já de início, de cara. Entendeu? 20% de 300 reais, é 60 reais. Então, no segundo nível, as pessoas que recrutaram também, você ganha sobre as vendas das pessoas, no segundo e no terceiro nível, até 3 níveis. Esse que faz o negócio realmente interessante. Você pode dizer para mim, mas não é melhor ganhar toda a comissão no primeiro nível já? Não, não, amigo. Você ganha bem mais, se sua rede é mais profunda. Você vai ganhar comissão, sobre as pessoas que você recrutou, e também sobre as pessoas que recrutaram, as pessoas que recrutaram, até 3 níveis. Esse nós trouxe para o quinto nível, o quinto tipo de bônus. O quinto tipo de bônus é o... Que todos os planos também... Além do fato que todos os planos recebem um site replicável, com 150 produtos da American Seminars, e quando você quer consumir e efetuar compras do seu próprio site, você ganha desconto de acordo com o valor do plano. No plano bronze, você ganha 20% de desconto, sobre cada compra que você faz no seu próprio site. No plano diamante, você vai ganhar 50% de comissão. Até mesmo no plano hard best card, você vai ganhar 10% de comissão. Esse é um resumo, do que você recebe, do que você ganha, com os planos. Esse é uma tabela do... que realmente explica o que você ganha. Por exemplo, você tem hard best card grátis, e você tem hard best card pro. Hard best card pro, hard best card grátis. Agora, quando você assina, você recebeu o seu hard best card, ele é gratuito. Você pode dizer, ok, qual a diferença entre gratuito e pro? O pro, você paga 20 reais em mensalidade, 20 reais em mensalidade, e você pode dizer pra mim, mas o que eu ganho com esse 20 reais por mês? Muito simples. Quando você inscreve no hard best card, o hard best card é uma ferramenta de divulgação pra você. Então, você tem seu... você paga as mensalidades pra manter seu hard best card com sua própria propaganda. Vamos dizer que você vende camisetas, você tem um site que vende camisetas, ou você tem um qualquer tipo de negócio, Então, o pagamento da mensalidade está mantendo seu... Seu hard best card vai ter seu próprio cartão de visita virtual, com seu próprio áudio, com seu próprio vídeo institucional, com a imagem do seu próprio cartão de visita em impressos, com código de cupom, com classificado, tudo isso porque você está pagando esse 20 reais de mensalidade. Mas tem uma outra vantagem porque você tem que pagar esse 20 reais de mensalidade. A outra vantagem é que você vai ganhar também comissão sobre as mensalidades. Não por acaso você está cobrando, você está sendo cobrando mensalidades porque você vai ganhar comissão sobre as mensalidades. Então, se você... você pode ver aqui, no hard best card grátis, você não tem site replicável, você pode colocar seu áudio, vídeo, cupom, classificado, personalizado, só por 30 dias. Depois disso, você não vai ter isso. Você vai ter... Depois de 30 dias, uma vez que você assina o hard best card, mesmo grátis, você pode colocar seu vídeo, seu áudio, você pode fazer isso por 30 dias. quando 30 dias passam e você não pagou, o que vai acontecer? Você vai... Em vez de ver só a mensagem de áudio, você vai ver uma mensagem genérica que fala sobre a hard best card. Você vai ter uma imagem genérica do hard best card. Nada particular para a sua empresa. Você não vai ganhar comissão direta de 50 reais. Você não vai ganhar a comissão da rede. Você não vai ganhar a comissão da afiliação. Você não vai ganhar a comissão da rede da mensalidade. E você nem vai ganhar pontos. Então, no plano grátis, é muito limitado. Você usa, você usufrui o cartão de visita virtual. Você pode usufruí-lo por 30 dias com toda a mensagem. Depois de 30 dias, você não pode usá-lo mais para isso. Você tem que pagar esse... Tem que inscrever, pagar esses 100 reais. Pagar os 100 reais e começa a vender. Você vai ter seu próprio site replicável como home office. Você vai ter... Você pode colocar seu áudio, os vídeos. Você vai ganhar comissão de 50 reais de cada venda do Hard Base Card. Você vai ganhar a comissão de rede das mensalidades de 20 reais. E você vai ganhar pontos. Mas você não vai ganhar a comissão de rede do recrutamento de outros planos. E você não vai ganhar a comissão de afiliação. Agora, no plano bronze, o plano prata, plano ouro, platina e diamante, você vai ganhar tudo isso. Você só paga as mensalidades. e isso nos leva na sexta forma que você vai ganhar a comissão. Chamada comissão de rede das mensalidades. Sabe, cada pessoa que paga 20 reais, vamos dizer que você recrutou 6 pessoas aqui no primeiro nível. No segundo nível, essas 6 pessoas, total, recrutaram, sei lá, mais 10 pessoas. Essas 10 pessoas no terceiro nível recrutaram, sei lá, 20 pessoas. E assim vai. Você vai ganhar 18% sobre toda a sua rede. Se você tem, aqui no primeiro nível, você vai ganhar 3%. Aqui, 3%. Aqui, 3%. Você vai ganhar 18% de todo esse volume de pessoas que pagam 20 reais das mensalidades. Isso pode ser traduzido para muito dinheiro porque você ganha, você acaba ganhando muito dinheiro através do fato que muitas pessoas pagam pouco dinheiro. Então, você ganha pouco de muita gente. Vamos ver um exemplo. Vamos ver que no primeiro nível você tem, você mandou 3 mil SMSs e 3 mil e-mails e desses 3 mil você recrutou 1% de 3 mil que é apenas 30 pessoas. 30 pessoas entraram, pagaram 100 reais então a primeira coisa que você vai ganhar é desses 30 pessoas 30 vezes 50 reais. Você vai ganhar 50 reais de comissão sobre esses 30 pessoas. Ou seja, você vai ganhar 1.500 reais. Mas tudo bem. Tem outra coisa que você vai ganhar. Você vai ganhar 3% do valor da mensalidade desses 30 pessoas. Ok? Vamos dizer que esses 30 pessoas mandaram SMS para 3 mil pessoas também. Cada um mandou para 3 mil pessoas. Ok? Então 30 vezes 3 mil pessoas e só 1% disso acabou entrando. Então no segundo nível você vai ter 90 pessoas. 90 pessoas e no terceiro nível 270 pessoas. No quarto nível 810 pessoas. No quinto nível 2430 pessoas. no sexto nível 7.290 pessoas. Então se você soma toda essa gente ok? Você vai ter 10.920 pessoas total. Somando tudo isso. 10.920 pessoas pagando 20 reais e você vai ganhar 18% de toda essa gente. Ou seja vale 40 mil reais. Agora isso não vai acontecer de noite para o dia isso vai levar alguns meses mas você vai chegar a esses níveis e você pode monitorar tudo isso no seu site é bem claro bem transparente. Na sua área restrita você tem acesso você pode ver tudo isso. É isso amigo juntas a Hot Best Card hoje que é um sistema de Mobile Marketing System e em todos os planos você vai ganhar o kit milionário de bolso como bônus em todos os planos a partir do plano bronzy para cima você vai ganhar o milionário de bolso você vai ganhar o kit audio publisher kit publisher kit internet cash machine é é o próprio kit milionário de bolso tudo você vai receber quando você inscreve no Hot Best Card então amigo vai em frente comece a ganhar dinheiro com Hot Best Card você sabe quando alguém vai ver você na próxima vez no metrô esperando na fila dos correus mexendo com seu celular perguntando você o que você está fazendo você pode dizer orgulhosamente eu estou trabalhando porque cada vez que você encontra alguém cada vez que você passa seu cartão de visita virtual para alguém você está espalhando as notícias boas notícias que todo mundo pode ganhar dinheiro através do sistema de mobile marketing então vá em frente cadastra-se agora e te vejo na próxima te vejo na próxima este Robert Ibrahim continua nunca para de sonhar abrazos Brasil o as as Tchau.